Para agora. Para ser produtivo, você precisa descansar. É normal que, com tanto que se fala sobre produtividade, nós queiramos ao máximo cumprir com as nossas tarefas e os nossos deveres. Isso é um desejo muito louvável que devemos cultivar. Mas, no meio de toda essa correria, acabamos nos esquecendo da importância do descanso. E ainda, quando vamos descansar, queremos ficar deitadas sem fazer nada. E, nisso, continuamos pensando nos afazeres do trabalho e perdemos o tempo, pois continuamos cansadas. O real descanso não é ficar sem fazer nada. Não é ausência de atividade, mas se trata de diversão. Em outras palavras, se trata de diversificar, de mudar de atividade. A nossa mente não descansa no ócio, pois assim ela ficaria livre para vagar e pensar naquelas coisas da rotina que nos tomam tempo e energia e que são dignas de preocupação. Então, é necessário que ocupemos os nossos pensamentos com coisas que nos distraiam e nos inspirem. No final das contas, só conseguiremos ser realmente produtivas quando conseguirmos valorizar as pequenas pausas do dia a dia e as atividades que nos trazem um certo lazer. Porque a produtividade no nosso tempo útil de trabalho depende da nossa disposição a fazê-lo bem. Que, por sua vez, depende da maneira com que aproveitamos o nosso tempo de descanso. E por aí, como você tem descansado? E por aí, como você tem descansado? E por aí, como você tem descansado?